Mas por onde ele passa, os demônios batem continência pra ele Por onde ele passa, os paralíticos andam Por onde ele passa, o cego rei Por onde ele passa, o suor homem Por onde ele passa, ele grita Lázaro, você vai lá fora Ele ressuscita os mal Aquele que as pessoas diz assim Esse drogado já morra Nasceu torto, essa prostituta nasceu torto Vai moletar, tem bebida do diabo Tem o capiteiro Que mais o arrebra que lhe pega o aço Eu não sei, mas tu sabe Eu não curo, mas tu cura Eu não salvo, mas tu salva Eu não liberto, mas tu liberta Ele vai pegar pra todo Jesus Que te vai dizer, vamos até a minha casa Porque a população tem problema Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei com a dificuldade Eu não sei com a batalha Que maquina a tua volta Vai pegar a minha bateria Com a vida Vamos até a minha casa O discípulo desesperado Ele se apavora Porque o grito medroso Ele se apavora no meio da tempestade Só que eu tenho uma palavra de Deus Pra dizer pra gente Não te apavora não Porque quem tá na pôr no barco Não é o pastor Márcio E meu pastor Wilson Ei, quem tá na pôr no barco É aquele que se levantou Abre o peito e tem um prato de gelo Aonde foi que já viu falar Que vento tem ouvido pra ouvir Quem? Alguém me prova? Ouve panácia Naquele dia O discípulo começaram a falar Um pro alto dizendo Meu, meu Quem é esse? Que até o vento Rima até o mar Me abendece O nome dele é Jesus Me tá agachando a roma Dá pra xantaraz É, entendeu? Maravilha do Deus Aleluia do Deus Aleluia do Deus Aleluia do Deus Aleluia do Deus Quem é?